O presidente da Liga Guiniense dos Direitos Humanos diz estar indignado com a recente onda de vandalismo na tabanca de Santo Sancola, setor de Bambandinka, na região leste da Guiné-Bissau. Sete residências foram destruídas nesta tabanca, deixando as famílias sem abrigo e em condições precárias. As autoridades locais terão alegadamente agido sob ordens do Procurador-Geral da República, o qual já ameaçou processar a Liga Guiniense dos Direitos Humanos. Cerca de sete famílias, totalizando mais de 50 pessoas, incluindo idosos, jovens, adolescentes e crianças, foram despejadas no setor de Bambandinka, alegadamente por ordem do Procurador-Geral da República, Bakari Biay. As famílias agora se encontram vivendo ao relento, sem condições mínimas, para uma subsistência digna. atribuiria no Bambandinka, que母, que母 de ali, não se diferente. Isso é o bambinar. É tudo isso que aquilo dá para porter à casa. A casa é o bambinar. É tudo isso que eu abri o preguiço, é impossível. O que eu faço isso. Só que as famílias diárias são as famílias de Deus. Deus não abriu muito. Na área afetada é visível a vandalização das residências, com quatro delas reduzidas aos escombros e vestígios de incêndio supostamente ordenados pelo Procurador-Geral da República. Queremos aproveitar e dizer que o processo em consequência dessa nulidade, o que aconteceu foi para nós uma fraude judicial orquestrada por alguém que aproveitou do seu estatuto de Procurador-Geral da República para ter os resultados ilegais que conseguiu ter aqui. Em relação ao assunto, o Bacaribiai ameaça avançar com uma queixa-crime contra a Liga Guineense dos Direitos Humanos. No entanto, a ativista dos Direitos Humanos expressa tranquilidade diante dessa possibilidade. Nós não tememos nada, nós estamos disponíveis a qualquer momento. Sabemos que tudo aquilo que nós dissemos à Liga em defesa dessa comunidade são argumentos que se enquadram nos pressupostos legais. Nós não ofendemos ninguém, nós apenas estamos a defender a verdade. Perante as dificuldades enfrentadas pelas famílias desalojadas, os populares de São Colá receberam apoio da Liga, que ofereceu alimentos e tendas para minimizar o impacto da situação. Ainda na Guiné-Bissau, mas na região de Tombali, os comerciantes mantêm os preços de compra da castanha de caju até ao valor máximo de 400 francos CFAs, quase 61 cêntimos de euro. Isto contrastando com outras regiões do país. No último mês da campanha, o preço do produto subiu para 500 francos CFAs, cerca de 76 cêntimos, a grande parte do território nacional, mesmo com uma baixa produção da castanha de caju. Apesar do recente aumento nos preços da castanha de caju em várias regiões, os comerciantes de Tombali demonstraram resiliência ao continuar adquirindo o produto por valores entre 300 e 400 francos CFA. Esta tendência desafia a volatilidade do mercado, mas revela a determinação dos comerciantes locais em manter suas operações. Enquanto isso, os agricultores da região mantêm altas expectativas, visando alcançar o valor de 500 francos CFA por quilograma do seu principal produto de exportação, mesmo diante da baixa produção. Esta projeção otimista surge mesmo no decorrer da campanha, indicando a confiança na qualidade e demanda contínua pela castanha de caju produzida em Tombali. Bem-vindo! O presidente da Guiné-Bissau afirmou que não precisa da autorização de nenhum outro país ou qualquer presidente para visitar a Rússia ou qualquer outro país. Em reação à crescente preocupação da relação de aproximação da Guiné-Bissau à Rússia, o Maru Sissouk-Embaló afirmou que a Guiné é um país livre e sabe o que é melhor para a política externa do país. À margem da celebração do 14º aniversário da Guarda Nacional, o chefe de Estado guiniense deixou claro que a Guiné-Bissau é um país soberano e que ele, enquanto presidente da República, não precisa de autorização de ninguém para visitar a Rússia. Sobre os acordos assinados, Sissouk-Embaló esclareceu que a Guiné-Bissau e a Rússia já tinham um acordo de quadro geral que se mantém intacto. Já no seu discurso alusivo à data e em resposta aos comentários do deputado português da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, que afirmou que Portugal não se pode manter surdo e mudo perante o que se está a passar ao nível da política externa de vários Estados-membros da Cplp, o Maru Sissouk-Embaló disse ter escutado os comentários e perdoado o deputado em causa. O chefe de Estado guiniense disse ainda que o líder russo apresentou os responsáveis de várias repúblicas da Federação Russa e do qual recebeu a promessa de formação de quadros nas áreas de petróleo e de engenharia naval. O presidente da Guiné-Bissau diz que todas as bagagens vão passar a ser revistadas, sem exceção, no aeroporto Osvaldo Vieira, para combater o tráfico de drogas. O Maru Sissouk-Embaló falava aos jornalistas à margem da celebração do 14º aniversário da Guarda Nacional e aí deu um conjunto de diretrizes ao Ministério do Interior e da Ordem Pública e também ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para o combate à droga no país. O aviso já está dado. A partir de agora, todas as bagagens, sem exceção, serão revistadas no aeroporto internacional Osvaldo Vieira como medida de combate à droga. A partir de agora, não é no aeroporto. Nem que primeira dama de Guiné-Bissau, que não vai. E não passa essa bagagem na raiz, na escada. E miste também, para botar uma nota, como é que ainda tem uma colaboração. Na tudo voo. A Guarda Nacional, Siss, a Projeta Judiciária, e miste, o chefe de Estado-Maior na ordem, a bomba anda na cadavão, nem que use alimento de polícia militar. O que o significado é? Se tem um militar, um general, mesmo que viagem, se na país, se cargana, passa. E dia só que um homem comandou a Portugal, droga, pañado, providencia de Guiné, tudo é bom para a calabouça. O ultimato do chefe de Estado guiniense vem na sequência do aumento do envolvimento das figuras públicas do país, suspeitos de tráficos de droga, que segundo o Presidente da República, são atos vergonhosos para o país. Guiné-Bissau que é um país de marginais, e nem não pode acertar marginais. Porque tem atos que vergonhosos para o país. O racunista tem procuradores, gerais, adjunto, o que é? E topo de carreira na magistratura, ministério público. Onde tem deputado? E o Manalinho que é o primeiro deputado? É lá para cá, e o irmão? Isso é na Texas. Sissoko Embalou convidou ainda os que apelidou de marginais a afastarem-se de funções do Estado porque estão a prejudicar a imagem da Guiné-Bissau. O ministro guiniense dos Negócios Estrangeiros disse à imprensa que duas empresas russas vão explorar bauxite e petróleo na Guiné-Bissau. Carlos Pino Pereira falava aos jornalistas no balanço da viagem que o presidente do país fez à Rússia. Duas empresas russas vão iniciar ainda este ano a exploração do bauxite e do petróleo da Guiné-Bissau. Anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros em conferência de imprensa sobre o balanço da participação do presidente da República na festa da vitória. Quando Angola decidiu da licença de exploração da bauxite houve vários parceiros interessados e o parceiro que ganhou foi uma empresa russa chamada Russal uma das maiores empresas do mundo no domínio da bauxite e do adomínio e é essa empresa Russal que vai ainda este ano dar início ao processo de exploração da bauxite. Na área dos petróleos temos várias empresas que têm vindo a trabalhar nomeadamente havia a empresa sueca que operava neste setor bom, os suecos entenderam que deviam retirar-se. Vai entrar esta empresa russa chamada Lukoil que também este ano vão fazer um furo que esperamos traga resultados positivos para a Guiné-Bissau com a descoberta de petróleo que possa ser comercializada. Segundo o governante o presidente da República manifestou ao governo russo a vontade de ver apoios a projetos subregionais. Estamos a falar nomeadamente do porto de Buba do caminho de ferro Buba-Bamacó e da barragem do Saltinho. Enquanto a bauxite podemos explorar por mais 15, mais 20 anos a exploração portuária ou o desencrevamento de países como Bali ou Burkina que não têm acesso ao mar poderá constituir uma fonte de riqueza fundamental para a Guiné-Bissau. O valor das adjudicações não é do conhecimento do governo da Guiné-Bissau. O negócio que foi feito não foi com a Guiné-Bissau foi um negócio que foi feito com uma empresa sueca que estavam a fazer a prospeção têm direitos sobre as suas licenças. Se decidem não continuar eles próprios a fazer eles podem ceder as suas licenças a outras companhias. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros Humar Sissoko Embaló convidou o homólogo Vladimir Putin a visitar a Guiné-Bissau.